Bom, Brasil, vamos agora para o momento mais esperado do seu dia. Voz da Consciência, estão querendo aqui arrumar a intriga com a Cátia Abreu. Ah, mas ela já teve outro dia aqui, não teve? Então, aí estão querendo colocar aqui alguém para rivalizar com ela. No estilo coaching, que agora ela está investindo nisso? Eu não sei se você é bem coaching. É uma pessoa que está investindo em aulas de geografia e memorização, que é o rival dela, entendeu? Cada um contribui com o que pode lá no governo do Tocantins, nesta linda corrida. Quase mudando para o Tocantins, depois de ver isso. Deve ser legal. Vamos ver lá. Mauro Carlesse, mostrando que de memória e geografia ele está bem. Se joga, Brasil. Eu sei da força que ele tem para nos ajudar. Aqui está um futuro, e já é. Com certeza. Não sei. Lázaro Botelho. Marcos. Marcial, que é o futuro dele. É Marcial, né? Marcial. Marcial. Marcos. Marcial. Então, Unil, região norte, com agora Codinas, região... Região... Norte, Codinas e região sul por nós, Paulo. Carlesse, você... Puxa. Confundo, hein? Muito bom. Performance ao vivo, viu? Voz da Consciência só não é melhor do que a propaganda. Sim. Tem propaganda? Tem. Antiga, né? Porque ainda não começou o período eleitoral. Bora lá. O tu, 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 tu rima com o quê? Não entra onde. Tinha que ser SSS e vota no Carlesse, não é? É, então, eu não entendi essa história. O tu, 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 sei, tá dando ocupado a linha? Não sei, não entendi. Acho que era porque era coisa de telefone. Ah, é. É, então, assim, realmente um gênio. Eles já podem, inclusive, vender essas aulas pela internet. Vamos ao número 2. Aviso. Aviso.